Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra apresentar a nossa bolsa de aniversário de um ano de cantinho. A bolsa Tóquio é linda, maravilhosa, gente. Ela tem tudo o que vocês me pediram até hoje nesse um ano de cantinho aí. Então, vamos lá, ó. Ela é uma bolsa primeiro, grande, tá? É uma bolsa muito espaçosa, ó. Até deixei ela aberta aqui pra mostrar pra vocês. Olha o tamanho só do bolso que ela tem aqui dentro. Olha o espaço interno dessa bolsa. Maravilhosa. Outra coisa, não tem estrutura nenhuma, não tem tela. Eu usei um forro aqui diferenciado pra ela, mas é só isso, gente. No resto, ela é só aqui, ó. Ponto baixo, contagenzinha perfeita, lateralzinha bonita, alça fácil de colocar. E o mais legal dessa bolsa, gente, é que vocês tanto pedem pra mim. O forro é todo costurado na mão. É isso mesmo. Forrinho, ó. Perfeito. Se vocês olharem aqui o forro, todinho costurado na mão. A única coisa que eu fiz na máquina foi o bolso, que quem não tiver máquina e quiser costurar na mão, também pode costurar. Então, gente, essa é mais uma das bolsas do cantinho. Pra quem tiver interesse em conhecer todas as bolsas aí, eu fiz uma live ontem no meu Instagram, tá bom? Lá no meu Instagram, vocês entrando lá, vocês vão ver a live que mostra todas as bolsas até agora. Inclusive, foi o aniversário aí do cantinho e eu mostrei a Bolsa Tóquio pra todas as meninas na live. Então, quem tiver interesse em conhecer todas as bolsas do cantinho, porque quem assina, não assina só a bolsa do mês, tá? Assina a bolsa do mês e também todas as anteriores. Enquanto vocês pagarem a assinatura mensalmente, vocês terão aí acesso à bolsa do mês e todas as bolsas anteriores, tá certo? Gente, eu tenho uma outra coisa pra falar pra vocês. Como é o mês de aniversário aí do cantinho, falei na live lá sobre um sorteio que eu vou fazer pras meninas que estão desde o comecinho lá no cantinho comigo também, tá bom? Então, já tá tudo explicadinho lá na live, quem pagou durante um ano certinho o cantinho, vai ter aí um sorteio pra participar do curso do método, tá bom? Que é um presente meu pras alunas muito fiéis aí que desde o início estiveram comigo aí no cantinho Rô Furuno. Então, logo, logo esse sorteio vai acontecer. Mas vieram aí uma chuva de mensagens pra mim depois da minha live pedindo pra mim, Rô, dá um descontinho pra gente entrar no método também. Porque qual é a diferença, gente? O método é meu curso completo que eu vou deixar o link aqui também pra vocês, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, o que vai acontecer? Lá no método, a diferença dos dois, a assinatura mensal, vocês assinam, tem acesso somente às bolsas do cantinho e tem o suporte ou lá pelo Hotmart, né, pela plataforma, ou então pelo direct no meu Instagram, tá? Essas são as duas formas de suporte. Quem é aluna do método tem acesso ao meu curso completo, então ele tem lá 15 módulos, na verdade, de curso. Quem é aluna do método paga uma vez só e não precisa pagar o cantinho, porque o cantinho faz parte do método também. Todo mês atualiza a bolsa lá pra vocês. E além disso, a gente tem lá os meus outros dois cursos anteriores, que é o Terracota e o Esmeralda, que tem várias peças também muito legais pra vocês. E mais os 13 módulos aí de aulas. Aulas desde o básico, sobre cor, sobre divulgação de peça e uma série de coisas que eu coloco lá dentro com algumas dicas bem legais pra vocês. Tem, inclusive, módulo de roupas que é bem bacana também, com umas noções aí pra vocês começarem a criar as peças de roupas de vocês também, além das bolsas, é claro. Então, tem muita coisa lá dentro do método. O que eu vou fazer, gente? Então, hoje, ó, domingo, tá? Então, abre agora às 9 horas. Segunda, que é o dia do feriado. E na terça. Então, até terça, às 23h59, eu vou estar dando pra vocês um desconto no método Rofuruno. O valor dele oficial, o valor certo dele é 697 reais. Pra quem comprar hoje, amanhã ou terça, gente, não tem choro depois da terça, porque eu não consigo voltar atrás, tá bom? Vai pagar 497 pra ter um ano de acesso ao método e não precisa mais pagar o cantinho. E vai ter o suporte por WhatsApp direto comigo, que é o suporte que eu dou pras alunas do método, legal? Então, quem tem aí o interesse, quem já gosta do cantinho, quer ser aluna do método também, pra gente ficar mais pertinho aí, conversar um pouco mais, interagir pelo WhatsApp, tirar as dúvidas de vocês pelo WhatsApp também, que é uma coisa bem bacana, aproveitem aí essa minha, meu presente, na verdade, pra vocês, pela fidelidade de vocês aí, pelo humano de cantinho. Quem ainda não é aluna do cantinho também pode entrar agora direto no método, mas aproveitem, gente, ó, hoje vai abrir agora às nove, amanhã, que é dia primeiro, e no dia dois, até às 23h59. Depois o método volta pro preço normal, que é 697, legal? Então, se você gostou, o link pro método, ele vai estar aqui na descrição do vídeo, já com o desconto pra vocês, tá? E o link da assinatura do cantinho, pra quem ainda não conhece, também vai estar aqui na descrição do vídeo. Gente, eu espero vocês no método ou no cantinho, e vai ser um prazer ter vocês lá comigo, aprendendo essas bolsas lindas, pra gente conversar bastante, se conhecer melhor lá no método também, pra quem tiver interesse em entrar agora, e eu conhecer as peças que vocês fazem a partir das aulas que eu ensino. Então, espero vocês lá. Um beijão, fiquem com Deus, e até a próxima! Música 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 Música